O melhor investimento que um jovem pode fazer é no seu desenvolvimento profissional, na sua formação. É por isso que alguns especialistas não recomendam que na fase da juventude as pessoas comprem apartamentos e se comprometam com financiamentos, porque isso reduz a flexibilidade do seu orçamento para você, por exemplo, investir em um curso, em uma viagem no exterior, ou até mesmo, se você estiver comprando apartamento, você pode não conseguir aceitar alguma oportunidade de carreira em outra cidade, porque você vai estar comprometido com essa dívida. Então, nessa fase, o ideal é que você veja quais são os seus objetivos e que você faça investimentos para cumprir esses objetivos. Por exemplo, um investimento para você fazer uma pós-graduação no exterior, porque as aplicações financeiras podem ser importantes, mas provavelmente elas não vão dar um retorno tão grande quanto o retorno que você teria investindo na sua carreira.